Um exemplo, Leandro, o pedreiro vai levantar uma parede, tá? Ele tem, ó, a primeira fiada de embasamento, todo aquele processo do liso ali, papapapá, beleza. E locação da parede também, né? Não, aí, tudo isso, tá? Aí ele vai, parede, tijolo por tijolo, máscara, tijolo, como aquilo, normal. Quando ele chega a uma certa altura, andando, tudo aquilo, tá? A parede de estilo engenharado se monta pra escada. Monta pra escada. Só nas cadilhas que estragou, estragou. Então, conta. Bom, mas o que eu diria? Depois que ele montou, ele tem todo um processo. A cura, tem que esperar. Tem cara que, ah, tem que esperar. Se você monta uma parede hoje, você não pode embolsar ela mesmo. Não pode. Não, tem que deixar essa cara. Quem faz, tá fazendo besteira. Aí você tem que deixar ela curar. Curou, beleza. Você tem que chapiscar. Não pode chapiscar hoje, embolsar hoje. Eu vou falar aqui num alto e bom ponto. Vai dar merda. Vai trincar tudo. Então, você chapisca a parede, espera a cura do chapisco, reboca a parede, aquela lamaceira, rebola, carrega. Tá vendo? Eu não tô desmerecendo. O costume que eu fiz. Beleza. E não fica, nunca fica, uma cura do chapisco. Não, mas não é desmerecer não, gente. É muito trabalho. Eu acho muito difícil. Não, é difícil. É muito difícil. Quando ele vem, esse pedreiro, ele sai desse mundo e ele vem com o estilo, pedreiro que eu tô falando, o cara que tá acostumado a fazer obra, ele fala assim, ó, primeira impressão que eu tive, cara, é só isso? Por quê? Perfil praticamente tudo perfurado. Então, nem o trabalho... De medir? É. Claro, o pedreirão vai estranhar a parafusadeira, é normal. Lá no curso, eu percebi que a maioria não sabia ligar com a furadeira, é normal. É o cara pegar a mãe. Então, ele não vai ter que praticamente medir nada, porque tá tudo montadinho, ele só vai travar. Travou. Quando travar, vai ficar aquela parede gigante assim. Prumo pra pedreiro, filho, é a coisa mais fácil do mundo. Ele vai botar aquilo no prumo, vai travar. Aí tem uns caprichos, né, pra gente livrar do solo, aquela coisa toda mais. Eu trabalho com o termo é blusante. Mas pra mim, o meu chão já é perigado. Não, mas pra asfalto, se eu quero não ter trono de corrosão. Não, inclusive, eu fiz um vídeo que eu coloquei um perfil no concreto, o cara me ficou muito feliz, cara, o meu concreto é permeável. Não vai dar corrosão lá, tô explicando pra ele e tal. Então, assim, pô, você bota o feito que tem que ser feito, que não é 27 cabeças, é outra coisa que é legal. Uma coisa que você fez, acho que você foi a única pessoa que ouviu fazer a mista. Você botou o quiso na casa toda. Menino, mas eu tenho um aluno meu fazendo igual. E fica incrível. Fica incrível, você não tem corte no quiso. Não tem corte no quiso nenhum. É muito rápido, fica uma qualidade boa. Não, é, assim... Vou te dizer, caso até dois andares, você pode fazer sem preocupação, gente. Sim. Que o piso vai estar lá, não vai estourar, não vai dar nada não, viu? Não, não dá... O piso, ele só vai... O piso, ele só vai estourar se ele for pra morrer assentado. Se ele for assentado bonitinho. E, assim, pô, não tem corte, não tem mais rápido. Não tem corte. Cada parede, um corte, eu achei que era sensacional. Então, assim, o que eu diria hoje do estilo... Pedreiros, venham pro estilo. É, venham pro estilo. Cara, mas assim, Helena, ainda falta pra galera... Eu vou falar agora na visão do pedreiro. Falta informação pra gente. Quer ver? Todo mundo acha que uma casa do estilo busca horrores. E todo mundo esconde o jogo. Ninguém tem coragem de falar quanto que é o orçamento de uma casa. No meu canal, a gente vai falar do estilo. O pessoal quer esconder, por isso que eu falo muito seguidor. Porque o pedro fala. Então, eu acho que falta isso, ó. O cara quer fazer uma casa de 120 metros quadrados. Ele precisa saber quanto ele vai gastar de água. Porque é assim que funciona a novenaria. Quando o cliente chega até mim, eu tenho que fazer o cálculo do material. Então, eu vou lá e calculo tudo. Parei, papapá, jogo lá os 5%. Eu sempre jogo 15% a mais que eu tenho que jogar. Não tem jeito. No meio do caminho, sempre tem uma mudança e tal. Até isso, o estilo é legal. Porque depois que eu montei, eu montei todos os perfis, eu chego pro cliente e falo. É isso que a senhora quer? Aham. Se na ovenaria... Não, não é isso não. Come no cabradeiro. Não o estilo não. Desparafuso e tudo. É isso que eu quero. Então, essa é a vantagem. Eu falo assim, é isso que a senhora quer? Gostou? Ficou legal? Ah, ficou legal. Poxa, essa parede aqui eu não gostei. Ela podia afastar um pouquinho. Não, beleza. Você desaparafusa e aparafusa de novo. E aparafusa de novo. Então, o filme tem essa possibilidade. Já ovenaria, a gente faz isso? Faz, claro que faz. Mas não é tão simples assim. Até porque às vezes tem um pilar que foi dimensionado, que eu não posso mudar. É isso, é verdade. Então, tem tudo isso. O estilo não. O estilo, por que ele é muito bom? Porque ele vai se abraçando. A casa, ela vai se estruturando. Chega um momento que a gente fala assim, ó, eu fiz um vídeo que eu me pendurei no perfil. E o estilo pendurou no perfil do drywall. É sério? Ele pega e pendura assim. Eu fiz um repouso e falei, ó, ele vai pendurar esse drywall. Você imagina o estilo. Pois é. Entendeu? Mas é porque a gente fala, né, que o estilo frame, ele tem uma estabilidade global. Ou seja, toda a estrutura, ela trabalha em conjunto. Sim. Principalmente você vai amarrando as placas. Vai amarrando tudo. É, a casa vai ficando sensacional. Vai ficando. E aí, o que eu falo? Quem chega aqui, todos. Eles entram, vai, fala, 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 fala. Depois eu falo, não, essa casa não tem tesouro. É massa. É estilo. Aí ele começa a bater na parede. Ah! Como assim? Aí ele bate na parede pra ver. Então, nós temos aqui dois banheiros. Temos a área molhada, que é a... Quando você chegou, a Vanessa tava até lavando o cabelo lá. Temos ali a lavanderia. Temos a área de espaço dormir lá atrás. A cecina e tal. Você vê que é uma casa normal. Tudo funcionando normalmente. Essa... Aquela parede lá, ele é... A única paredão que era o muro, que é o venaria, aquela lá. Sim. Mas aqui, por exemplo, é aqui, ó. Essa parede vestiu. Aham. O muro aqui. Dá pra ver o buraquinho de trás. É. Não, eu digo lá. Ah, ele fora. É estilo também. Então, assim, a casa inteira, inteira é estilo. Essa casa toda, toda, toda. Porque o primeiro está o fundo do outro. Então, pra finalizar, vale a pena ou não vale a pena morar numa casa de estilo? Vale a pena. Vale a pena. É uma casa... Nossa, a casa tem até de estilo. Ah, não. Tá linda a casa de vocês. Então, vale muito a pena, pessoal. E outra coisa, tem vidro, né, Lendo? Normal. Vidro, porta, janela. É, tem tudo aqui. Normal. Normal. É uma casa, pessoal. Normal. A diferença é que você não vai ter aqui tijolo, que não vai ter uma aça, bitoneira cantando o dia inteiro. Como é que a bitoneira vai cantar aqui no solo, né? Quando você faz o... E o legal também é que não precisa de uma estrutura... Aí, cara, economia faz a estrutura. Não precisa de uma estrutura silica. Não, é. Galera, vamos agradecer ao Wesley por essa super visita, por esse convite, por esse papo maravilhoso. Se vocês não conhecem o canal do Clube do Gato, não deixa de lá. Sabe aquela parte de civil que eu não entendo nada, né, e eu nem falo aqueles detalhes assim, que eu só dou orelhada? Pois é, esse cara é especialista. É ele que finaliza a obra todinho. Começa, ele finaliza. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixa de ir lá no canal, pegar os dúvidas dele sobre montagem, construção, instalações e seguir e se inscrever ele também, né? Sim, lá tem muita coisa lá no Clube do Gato. Muita coisa. Vai lá no Clube do Gato. A gente se vê, então. Pessoal, foi um prazer participar aqui do canal da Helena, tá? Um prazer ter recebido a Helena aqui em casa. Obrigado, Helena. Obrigado por ter vindo. Eu sei que seu tempo é muito corrido, tá? Sei que sua vida. Até pra responder o WhatsApp é só misericórdia. Brincadeira, pessoal. Mas assim, é vida corrida mesmo. Tá? E foi muito bom, muito bom participar. E eu espero que o teu povo possa ir lá no Clube do Gato e conhecer um pouquinho mais lá do nosso trabalho. Com certeza. Tchau, tchau, gente. A gente se deu por aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.